A gente atua no estado todo, inclusive tem alguns clientes em São Paulo. Cinco itens. Por exemplo? É, mocotó, frango, piranha, feijão e pintado. Então esses são os caldos, caldos né, que é uma porção para quantas pessoas? Uma porção para uma pessoa, 500. Quero agradecer a minha família, a Deus e a meus clientes.